Música Eu vou botar meu pão em você Eu vou botar meu pão em você Vou no chão de quatro Vou no chão de quatro Vem mulher Vem jogar 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 Ela tão jogando, ela tão jogando, ela tão jogando, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Machuca, 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 machuca Machuca ela Todinha, a balada, tudo é um pouco de um papo Só ficamos com a dor, não somos amorosos É uma visão que não pode ser apaixonada É pra me acordar, que hoje vai orar Na boca do pai na mão, é prazer de poder curtir Poção, jotaque, poção, jotaque Na boca do pai na mão, é prazer de poder curtir Poção, jotaque, poção, jotaque Poção, jotaque, poção, jotaque Todinha, se doer, pode gritar Todinha, se doer, pode gerir Eu vou botar meu pão em você Eu vou botar, 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 botar Meu pão em você Vou no chão, tô de quatro Vê mulher, pê joga Pê joga, pê joga Pê joga, pê joga Pê joga, pê joga Pela, tão joga Pela, tão joga Pela, tão joga Toma pau Toma pau Machuca ela Machuca ela Machuca, machuca, machuca